110, 120, e tem 10, 130. É isso aí, 65 pra cada uma, Lô. Nossa, Mariana, assim, daqui a pouco já vai dar pra gente viajar, hein? Ah, você sabe que eu nem tô mais afim de viajar pra Natal com a Alice. Mas por quê? Minha cabeça ainda tá em Los Angeles, não. Eu acho que a sua cabeça acabou de voltar de lá. Ah, que saudade de você. Rapaz, olha lá. Peraí, alguém pega um balde de água pra apartar isso? Cara, isso daí é muita tensão acumulada. É. Olha, o cara fica assim quando fica muito tempo sem se viajar, viu? Fica fissurado. Tipo você, né, Farinha? Tá quase com o queixo no chão, louco pra tá lá, né? Que isso, Mocotó? Ah, vai dizer que Farinha, lábios de mel, agora tá beijando todo mundo, né? Você só beija, é o tatame, quando o dado lá pega você pra Spagna, meu Deus do céu. Aí você, você é uma garganta, fica aí nesse zero a zero. Que, 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 que zero a zero? Eu sou artilheiro, eu sou goleador, entendeu? É que eu faço um tipo de, nossa, eu faço um tipo diferente, entendeu? Eu, eu sou, eu fico na minha. Quando menos percebe, eu já peguei a gatinha, ela fica com olhos brilhando de felicidade. Mocotó, que eu ouvi você falar assim, pensa que você é o maior garanhão da área. Ah, eu sou, eu sou, eu sou um garanhãozinho. Um garanhão. Farinha, qual a graça disso? Tô te entendendo. Vem cá, você é um mangalar com um campolina. Ai, Farinha, que cavalice, cara, vai pastar, Farinha, que isso? Oi, Paulista. Oi. Com licença, alguns de vocês poderiam me dar uma informação? Como eu faço pra encontrar o Alexandre? Que isso, Mocotó? Você pirou. Eu tinha me esquecido disso. Você sabe onde posso encontrar ele agora? Ele quem? O Mocotó. Olha aí, Manu. Tá querendo curtir com a nossa cara, brother? Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, se poderiam me dizer onde eu encontro ele? Tá bom, deixa pra lá. A gente se fala depois. Desculpe que eu tenho incomodado vocês, tá bom? Aluco. O que é isso? O que é isso? Ô, rapaz, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Eu... Eu vim te ver, primo. Dá que é um abraço. Tchau, tchau, tchau.